Oi, oi, pessoal! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem, que esse vídeo te encontre num bom momento, porque senta, lá vem história, histórias, vai muita coisa pra abrirmos e descobrirmos juntos, que foi lançado nos últimos dois meses, mais ou menos, um pouco em janeiro, um pouco de fevereiro também, tudo que chegou nos últimos tempos aqui de editoras, e também eu vou mostrar pra vocês os livros, deixa eu mostrar pra vocês aqui do lado, a pilhazinha dos livros que eu já abri, porque eu comprei, porque eu ganhei, enfim, deixa eu ajeitar aqui a câmera de novo, pra começarmos! Vamos lá começar por esse daqui, que é da editora HarperCollins, e vou pegar a tesoura, eu não estou aqui com a minha câmera 2, que é a GoPro pra aproximar, mas estou gravando bem pertinho de vocês. Ah, vou te dizer o que penso da John Didion, esse livro aqui eu recebi já uma outra edição, eu fiz um vlog, gravei um vlog de leitura dele, já está no ar, vou deixar no cardzinho pra vocês assistindo, eu amei esse livro de ensaios da John Didion, que reúne uma série de escritos com temas que são muito frequentes na literatura, na obra de John Didion. Então, se você nunca leu essa escritora, que é tão famosa, uma jornalista incrível, estadunidense, eu recomendo fortemente que você o faça a partir desse daqui, e esse daqui, esse livro, como é Repeteco, aqui em casa, eu vou separar para sortear entre os apoiadores do Literaturice, que são os madrinhos, como eu carinhosamente os chamo. Se você não sabe da nossa campanha de financiamento coletivo, o link para ela está aqui no box de descrição, nós temos a hospedagem dela lá no Catarse, e em troca você, do apoio de vocês, vocês recebem conteúdos literários exclusivos que eu crio mensalmente para essa sua assinatura. Então, não deixe de conferir se você ainda não conhece nossa campanha, como eu disse, o link está ali embaixo. Vamos para esse outro aqui, que também é um pacotinho, da HarperCollins. Rapidinho, né, o outro de abrir. Jogando no chão mesmo. A Ilha das Árvores Perdidas. Vocês estão ouvindo minha gatinha ali de fundo, né, porque eu fechei a porta, ela está em Crenqueira hoje. Não conheço esse livro, nunca nem ouviu falar. É Elif Shafak, da premiada autora de 10 minutos e 38 segundos nesse mundo estranho, que eu também não conheço. Vamos abrir, porque assim com o plástico, está aparecendo com reflexo para vocês aí, da iluminação aqui do cenário. Ai, cara, eu adoro o material que eles usam, que a HarperCollins usa na capa. Vivendo em lados opostos de uma terra dividida, Costas, grego e cristão, e Défne, turca e muçulmana, se encontravam em uma taberna em Nicosia, no Chipre. No centro do restaurante, uma figura testemunhava os amantes, bem como o conflito que reduziria regiões da ilha a escombros. Anos depois, em Londres, a Ada, de 16 anos, está sedenta por respostas sobre o lugar em que os pais nasceram. A única conexão que tem com o Chipre, de seus antepassados, é a figueira dos jardins de sua casa. Esse é um livro com uma história sobre identidade, trauma e um tipo de amor que, assim como raízes centenárias, não pode ser arrancado da terra tão facilmente. Adorei a premissa, achei bem forte, né? Aqui temos essa corzona linda na edição. Adorei. Próximo, aqui eu não sei de... Ah, é da editora Planeta. Tem alguns outros livros misturados aqui. Ah, não, livros que eu já abri. Então, depois eu mostro para vocês. Vamos lá. Brilhante, hein? Enriquecedor. Explica o porquê do ódio contra as mulheres, em especial aquelas que têm voz. Curiosa estou. Mulheres e Poder, o Manifesto, Mary Bird, best-seller dos Estados Unidos e na Inglaterra. Vamos ver o sumário. Tem sumário? Tem sumário. A Voz Pública das Mulheres, Mulheres no Poder, e aí tem o Pós-Fácil. São dois capítulos só. Uma das mais respeitadas e conhecidas historiadoras contemporâneas. Escreve um verdadeiro manifesto feminista, baseado em duas palestras proferidas por ela nos últimos anos. Mulheres e Poder traça as origens da misoginia desde os tempos antigos e mostra que esse ódio continua tendo força. Eu até vi aqui que tem a reprodução de algumas obras de arte, de livro também, de atuações. Interessante. Oh, fiquei curiosa aqui, hein? Ah, edição revista e ampliada. Agora, para dois pacotinhos da Editora Record. Vamos a eles e ao primeiro deles. Ah, é do Camus. Primeiro homem. Nossa, que capa bonita. Dessa vez eles colocaram uma pessoa nela, porque faz parte do projeto de design da coleção do Camus pela Record. Ele foi um jornalista, filósofo e escritor francês, nascido na Argélia em 1913. Seus trabalhos contribuíram com o crescimento da corrente de pensamento conhecida como absurdismo. Um dos grandes autores do século XX, Camus recebeu o prêmio Nobel de Literatura em 1957, três anos antes de sua morte. Projeto deste romance. Então temos em mãos aqui um romance, um manuscrito encontrado nos destroços do acidente de carro em que morreu. Embora tenha levado mais de 30 anos até ser publicado, foi um estrondoso sucesso ao chegar às livrarias francesas de 1994 só. Uau. Muito interessante este livro. Pelo que eu entendi, ele tem alguma base biográfica também, tá? Próximo é este daqui, grandão. Vejamos o que de tão grande tem aqui. Onde que abre? Aqui do lado. Ah, é um box. Ah, não. É uma caixinha. Vib. Aqui. É a very important book. Vamos abri-la. Aham. Olha só a caixinha. Com alguns livros. Ah, sim. São os livros do Drummond. Antes, vou mostrar pra vocês esse marcador. Aqui. Olha só que bonito. Também dentro veio esse papel de seda. E o Sancho tá tentando se enfiar nas caixas aqui, aliás, nos pacotes já abertos. Então é uma caixinha pra você. E os livros? Quatro dessa vez. Vocês sabem que o Drummond retornou ao catálogo da Record, então a editora Record está relançando todos os livros, agora com uma nova roupagem. O Gato Solteiro e Outros Bichos. Não conheço esse livro, mas já fiquei muito interessada. Não é mesmo, Sancho? São crônicas. Na crônica Gente, Bicho, Drummond afirma que amar os animais é uma espécie de ensaio geral para nos amarmos uns aos outros. Aqui, na verdade, é uma coletânea de crônicas, poemas e contos publicados em jornais e livros, organizado pelo seu neto, Pedro Augusto, que herdou do avô o amor pelos bichos. Esse livro resgata a face drummondiana, talvez menos conhecida pelos jovens leitores, a diamante da natureza e defensor dos animais. Meio... Ah, já quero sair lendo. E vocês podem perceber que é uma edição mais fininha aqui, tá vendo? Ela não é tão larga quanto os outros livros normais, né? Tem um tequinho a menos. Falando em tequinho, agora mais. Olha só que capa bonita, gente! Eu amei essa capa. Quando é dia de futebol, é uma antologia. E temos aqui o tema do futebol como central. Organizados cronologicamente, acompanhando as copas que nossa seleção venceu ou deixou de vencer entre 1954 e 86, os poemas, crônicas e cartas reunidos nesse livro, também analisam os conturbados anos que precederam e se seguiram ao golpe de 1964. A Rosa do Povo, livro importantíssimo de poesia. E também As Impurezas do Branco, que capa belíssima. Agora, pacotinho da Dublinense. Adoro essa editora. Amo quando chegam os livros deles. Inclusive porque eles são feitos pela maravilhosa Luisa Zardo, que é uma ilustradora e designer. Eu amo. Amo o trabalho dela. Para falar a verdade, eu acho que essa é a primeira capa dela, que eu não gosto muito. Todos nós estaremos bem, mas eu não sou de uma opinião unânime, tá? A maioria gostou da capa. Olha que nós temos. Ela mostrou um pouquinho do processo de ilustração dessas capas lindas. É muito interessante porque são ilustrações digitais em quem parece. Roberto é um empresário que enriqueceu durante a ditadura e que vive imerso em obsessões sexuais por outros homens, em mentiras para encobri-las. Lúcia, sua esposa, é uma ex-guerrilheira do MR8 que atuou em sequestros e assaltos a bancos até ser presa e torturada antes de ir para o exílio. E é no entrelaçar dessas trajetórias que vão do final dos anos 60 ao avorecer do novo milênio que Sérgio Tavares, o autor, retrata uma geração que lutou por liberdade, mas que não estava pronta para vivê-la quando a conquistou. Agora, três pacotes, porque esse último aqui é grandão, da Antofágica, outra queridinha minha, e eu estou curiosa, aqui nós já temos um spoiler na frente porque eles dizem qual é o livro. Vital Bill Escrevão, mas faz tempo que chegou aqui e eu ainda não pude abrir porque eu estava esperando para gravar esse vídeo, não é mesmo? Bora lá, vermos juntos como ficou essa edição do Herman Melville, mais um livro do Melville para o catálogo da Antofágica. Eu adorei essa capa, adorei as cores dela também. Vamos abrir para ver como está. Tem todo um tratamento diferente quanto as ilustrações, a diagramação, né? Eu pensei que fosse ilustrado, não tem tantas ilustrações. É, não tem tantas. É mais um tratamento da diagramação mesmo. Tá aqui. Ih, esse daqui não diz qual que é o livro. Ah! 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 Isso daqui é viagem ao redor do meu quarto. Isso! Do Xavier de Mestre. É, olha só então, que capa linda também. Nossa, é muito raro não gostar de alguma das capas da Antofágica, sabe? Então aqui nós temos um pouquinho do miolo, majoritariamente, se não tudo é tudo, né? Pelo jeito. Tudo em preto e branco. Esse é um livro que apareceu bastante na minha graduação. Eu me formei em estudos literários, né? Então, é um livro muito importante para a história da literatura, mas que eu nunca li. Então agora eu tenho essa edição lindíssima aqui, para finalmente o fazer. Bom, esse daqui eu sei qual que é. Madame Bovary! Um livro que eu li na graduação e que eu gostaria muito de reler. Quem sabe um dia eu não releio e com vocês em leitura conjunta, não é mesmo? E esse que é um livro grandão deles. Vejam só. Ai, que lindo! Uau! Uau! Eu adoro quando eles enviam uma das ilustras como pôster. E o livro belíssimo! Belíssimo! Olha essas cores, gente! Ai, sério! Vamos ver como que está por dentro. Uma das ilustrações. A outra. Mais uma aqui para vocês. Editora Cobogó. Não faço ideia. do que pode estar aqui dentro. A bagunça que está aqui embaixo. Universos Breves. Antologia do Micro Conto de Língua Espanhola. Organização Francisca Nogueira. Adorei! Eu não tenho tanto contato com o Micro Conto. Antologia é ótimo para isso. Muito obrigada a editora Cobogó também que me enviou. Eu não sabia que eles enviariam, mas eu fiquei muito feliz. Agora, três caixinhas da Intrínseca, que também me dá um spoilerzinho aqui em cima do que eu vou encontrar dentro das caixas, mas eu não abri. Eu só facilitei aqui, mas aqui nós temos quando os pássaros voltarem. É, eu facilito mais ou menos, né? Não cortei tão bem assim. Ai, que lindo! Eu vi esse livro na livraria do Fernando Aramburu. O primeiro livro que eles publicaram aqui dele, que foi Pátria, fez bastante sucesso, né? Muitas pessoas que leram gostaram. E essa capa, que linda! Tony está cansado do mundo. Embora tenha uma saúde de ferro, o professor de ensino médio de história da filosofia não vislumbra grandes perspectivas. Por mais que tenha lido uma quantidade considerável de livros, confessa que há coisas que não entende e acredita já ter experimentado tudo o que há para experimentar. Decide assim por fim a própria vida. Meticuloso e sereno, ele escolhe, inclusive, a data da morte voluntária, 31 de julho do ano seguinte, o que lhe dá exatamente 365 dias para acertar pendências e tentar descobrir as verdadeiras razões por trás da sua controversa e escolha. Mas há um prazo limite alto imposto para bater o martelo sobre seguir para o plano, o fim da migração dos andorinhões. Quando o primeiro deles despontar no céu em seu regresso, na primavera espanhola, Tony terá decidido. Aí há uma contagem regressiva, gente, deve ser intenso esse livro aqui, meu Deus. Aí esse daqui é Margens e o Ditado, as Margens e o Ditado, novo livro publicado pela Intrínseca de Helena Ferrante. E aqui temos Não-ficção sobre os prazeres de ler e escrever. É um livro bem curtinho, né? Está todo mundo lendo aí, comentando. A bela escrita se torna bela quando perde harmonia e tem a força desesperada do feio. Amei. Vai para a minha parede. Aqui nós temos... Ih, eu tapei. Não sei qual que é. Mas é uma caixinha com cor diferente. Ah, sim! O restaurador de rostos. Rostos. Lindsay Fitzharris. A aterrorizante batalha de um cirurgião para recuperar soldados desfigurados na Primeira Guerra Mundial. E essa premissa, gente? A autora conta em detalhes a incrível história de um homem que em meio à guerra ajudou a fundar a era moderna da cirurgia plástica. Essa que é a mesma escritora do livro Medicina dos Horrores. Estação Liberdade. Outra das minhas queridinhas. Vamos lá. Estou curiosa para saber o que nós temos aqui. Outro, né, também. Vocês estão vendo que tudo aqui. Estou curiosa. Como eu consigo guardar esses pacotes por mais de mês? Eu não sei. Muito amor aos nossos unboxings aqui. Adeus, meu livro! Do Kenzaburo Oe. Oe. Eu nunca sei pronunciar. Mas esse livro aqui, esse autor, né, ganhador do Nobel de literatura, integra a trilogia do autor, do qual também faz parte, a substituição ou as regras do Tagami, que está em algum lugar por aqui. Assim, achei. A editora já tinha me enviado o livro, né? Esse daqui vem logo depois deste. Vamos agora aos livros sem ser... Nossa, que peso. Nossa, por que está tão pesado assim? Uh, vai cair, vai cair, vai cair. Quase. Vou começar com esse trio maravilhoso, tá, de livros publicados pela editora Wish. Eu apoiei essas publicações lá pelo Catarse, da Wish. E um deles, que foi o lado mais sombrio, coletâneo de contos da escritora Montgomery, que é a mesma de Annie with Annie, na verdade, de Annie of Green Gables, que deu base para a adaptação Annie with Annie da Netflix. Então, esse daqui é uma coletânea de contos da escritora, sombrios da escritora, para a qual eu fui convidada pela editora Wish para escrever o prefácio. Eu fiquei muito feliz com esse convite, fiquei muito feliz com o resultado do texto, enfim, tá aqui o livro lindão. Aí nós temos aqui também uma ilustração, um retrato da escritora. Também A Noite dos Vultos, da Edith Nesbitt, com o prefácio da Andréa Bistafa. E As Trevas de Uma Era, da Mary Braddon, com o prefácio da Marcela Brigida, lá do Literatura Inglesa Brasil. Porque eu pensei que pudesse ganhar em alguma votação da nossa leitura conjunta, o que não aconteceu, mas ainda assim eu comprei, Norwegian Wood no Murakami. Eu não tenho muitos livros do Murakami aqui, eu li somente uma novela dele que foi Sono, então estava na hora de garantir um exemplar. Eu quero ler logo. Quando será que eu vou conseguir? Enfim, estamos aqui um livro que trata sobre o amadurecimento de um protagonista. E esse amadurecimento é sempre aquela coisa, né? Nós acompanhamos anos da vida de um jovem, ele se tornando adulto. Dizem coisas muito boas sobre esse livro, então eu fiquei bastante interessada, né? Curiosa, ainda por se tratar de um livro que se passa em Tóquio. Ganhei da minha grande amiga Adriana um livro de contos do João Zanello Carrascosa, que é um autor que nós duas gostamos demais. Dias raros. Achei linda essa capa. Também de uma outra amiga minha, a Nara, eu ganhei A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Píncula Estés. Então, temos aqui esse livrinho. Essa aqui é a mesma escritora de Mulheres, As Mulheres que Correm com Lobos. Eu comprei dois livros, três livros, aliás, nesse último final de semana, que foram Tolstói e Tolstáia, da Carambaia. Aqui nós temos a novela Sonata Kreuzer, do Tolstói, mas, o que muitas pessoas não sabem, Tolstáia, esposa de Tolstói, também foi escritora e escreveu duas novelas, tem dois textos aqui dela, que são De Quem é a Culpa e Canção Sem Palavras, ambos uma resposta à Sonata Kreuzer. Então, tá aqui, fiquei muito curiosa pra saber aí um pouquinho mais de Tolstói e também da Tolstáia. Ganhei de uma grande amiga minha e também apoiadora do Literatura, que é a Pathy. Esse livro aqui, Ulysses, em inglês, esse livro, esse livro aqui, qual que é? Essa edição linda de Ulysses, tá? Temos alguns textos aqui também, então, ela estava aí pra doar o livro, me perguntou se eu tinha interesse, claríssimo que tenho, me mandou cartinha que eu amei e também esse marcador belíssimo que ela mesma fez. Pathy, muito obrigada, eu amei. Editora Fósforo publicou Pandora. Esse livro aqui promete ser, assim, doidaço. É da escritora Ana Paula Pacheco, professora de teoria literária e literatura comparada da USP, literatura nacional contemporânea, portanto. É uma ficção extraordinária, sem medo de nada. Esse romance experimental e bem humorado, porém, de contornos trágicos, acompanha a dissolução mental de Ana, uma professora universitária de literatura às voltas com o confinamento da pandemia de covid. Recém saída de um divórcio, ela tenta elaborar o programa da disciplina que deve ministrar a distância enquanto se divide entre uma relação paranoica com seu gato Felício, um caso com seu psiquiatra e um mergulho de cabeça em três relacionamentos amorosos seguidos. Narrado em primeira pessoa, o romance intercala relatos de uma rotina de alta voltagem sexual com lembranças da juventude da protagonista, em que já se encontrava plantada a semente da paranoia de fundo político que volta a atacar no enclausuramento doméstico. Eu fiquei muito curiosa em relação a esse livro. Você me fala de uma literatura experimental? Tô lá eu, na plateia. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês os outros dois livros que eu comprei junto do outro, do Tolstói Tolstaya. Como Tigres na Neve da Juha Kim, Juha Kim, que é literatura sul-coreana e aqui como pano de fundo temos A Guerra de Independência Coreana, portanto, é um livro de ficção histórica. Estou muito ansiosa pela leitura e é belíssima essa capa, tá? Esse livro aqui, lindíssimo. Também, O Armazém do Sol, um romance do Carrascoza. A Dri me deu um de contos, eu queria um de romance. Precisamente no ano de 1970, um menino vive uma transformação tão profunda que só conseguirá narrá-la tempos depois. Já adulto, ao se recordar de um armazém onde, na época, pelo sol da memória e pela verdade dos sonhos, ele poderia se encontrar com as pessoas que amava e que foram uma a uma excluídas de sua vida. Um romance de intenso lirismo cujos personagens singulares encantam tanto pela fragilidade de sua condição quanto pelo seu poder humanizador. Voltando aos livros de editoras, pacotinho da editora 34. Outra também, queridinha. A Filha do Capitão, do Putkin, um dos meus escritores preferidos e olha que eu só li um livro dele. Infelizmente, aqui ele é pouco publicado e está mudando um pouco e esse é um romance, tá? Eu quase li esse livro no início do ano, acabei não fazendo, mas eu espero nesse primeiro semestre fazer isso. tida como a mais importante obra em prosa do Putkin, o fundador da literatura russa moderna, A Filha do Capitão é um experimento magistral com o gênero do romance histórico a outro. fruto de rigorosa pesquisa construído com uma extraordinária economia de recursos permeado por um lirismo preciso, tão característico da poesia do autor, esse livro é ambientado na Revolta Camponesa de 1773, liderada pelo cosaco Emelian Pugachov, que reivindicava o trono russo passando-se pelo falecido tizar Pedro III, marido de Catarina II. Publicado em 1836, meses antes da morte de Putkin em um duelo, o romance é narrado por Grinov, jovem militar que é enviado para uma remota fortaleza e se apaixona pela filha do comandante local quando irrompe a rebelião liderada por Pugachov, Pugachov, ai, a tofália. Rei Lia do Shakespeare, agora temos uma edição incrível para nós. Eu adoro as edições da 34, tá? É edição bilingue com tradução pós-fácil e notas do Rodrigo Lacerda. E teatro completo 2, eu peguei aqui o primeiro para vocês verem que eles já tinham lançado, mas do Eurípides nós temos no segundo Heráclidas, Hipólito, Andrômaca e Écuba. No início do ano eu fui a Gramado e lá tive que comprar um livrinho para trazer para casa. Eu comprei, eu escolhi, eu sou muito Cristina, um do Veríssimo, o Arquipélago, volume 2, porque eu estou completando nessas ediçõesinhas, então eu aproveitei para comprar lá e ir completando aos pouquinhos O Tempo e o Vento, essa saga do Veríssimo. Por fim, o que eu vou mostrar para vocês, um pacotinho, vários, da editora Planeta, eles enviaram o calendário deles? Manuel Vilas em Tudo Havia Beleza, meditativo e melancólico, livram uma reflexão sobre a perda e uma exploração poderosa de um narrador tão extraordinário quanto completamente ordinário. Amo. Esse destaque representa todos nós, capazes de transformar seu tormento em algo belo e redentor. Um homem de meia-idade tenta se reerguer mesmo, desconfiando a todo tempo da inutilidade de seu esforço. Como ponto de partida, ele retorna nesta narrativa confessional a seu lugar de origem, a cidade que antes de ser sua foi de seus pais, ambos recentemente falecidos. Em meio a seus fantasmas, o divórcio, a distância imposta pelos filhos, a relação de excessos com o álcool, Manuel Vilas escreve um testemunho de tudo que uma família pode oferecer e sonegar. Ih, é livro para fazer chorar, né? Parece. Do Água Luz As Mulheres do Meu Pai, sétimo romance do escritor angolano, esse é fruto de uma viagem feita por ele pela África. Nele, os limites entre ficção e realidade se misturam, se fundem, se confundem. A cineasta portuguesa Laurentina, protagonista nesse romance, personagem do sonho do próprio autor que o escreve, descobre ser filha biológica do famoso compositor angolano Faustino Manso. Descobre, além disso, que seu pai acabara de falecer aos 81 anos. Dividida a reconstruir a trajetória do pai recém-descoberto, Laurentina viaja ao continente africano. Vai de Luanda às areias do deserto da Namíbia, da cidade do Cabo, na África do Sul, a Maputo e a ilha de Moçambique. Em todos esses lugares, cruza o caminho de personagens algo oníricos, na fronteira entre o mágico e o estranho, em busca de fragmentos da vida do pai e das mulheres de sua vida, e com isso, da própria história e de sua ancestralidade. Por fim, essa caixinha da Rupi Kaur, cura pelas palavras. editoras estão abrindo. Nós temos um recadinho feito a mão pela Jota. Beijo, Jota. Obrigada por isso. O livro novo aqui. Lindíssimo. E no kit veio esse bloquinho de notas com a capa e essa paquete aqui com algumas frases, olha só, que dá para recortar. E é isto então. Muito obrigada a todas as editoras que enviaram seus lançamentos e novidades aqui para o Literaturice para eu poder mostrar para o público que segue o Literaturice. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo esse vídeo e aos madrinhas que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse, onde temos hospedada a nossa campanha de financiamento coletivo. Se você ainda não a conhece, recomendo que eu faça no link aqui no descritivo do vídeo. A partir dele, você consegue ver como faz para se tornar um apoiador do Literaturice. São eles que aqui mantêm a continuidade do conteúdo que trago mensalmente para todos vocês. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!